Data Center, com a Data Center você tem a melhor internet da cidade pelo melhor custo-benefício da região Com planos que vão de 1 a 20 megas de verdade, tudo por um preço imperdível Faça o teste, Data Center, sempre junto com você, em cima do Banco do Brasil Colunistas que entendem o assunto, independência nunca é que vai Saiba nos fatos, e falo notícia Tem prazer em risco da população, contribuindo para a democracia Apoiado Nordeste Fazer e acontecer, mostrar pra toda a região Nossa gente, nossa terra e o calor no coração Ficar por dentro do que acontece na sociedade NG Revista faz com credibilidade Viver a noite, viver o dia NG Revista presente a todo instante, um clique de celebridade É NG Revista NG Revista E Nilson, uma palavrinha, que jogada de craque foi aquela? Jogada? Eu? Não, não Jogada de craque é poupar na Cressol Aplicar o seu dinheiro na Cressol é vitória garantida E você ainda concorre a duas Ford Ranger e seis Fiat Mobi zero quilômetro A Cressol te deixa sempre na cara do gol Agora é a sua vez de fazer uma jogada de craque Ferre Auto Peças Peças de todas as marcas, lotarias, vidros, tintas automotivas e muito mais Tradição, experiência e qualidade Profissionais qualificados e uma ampla variedade de peças com procedência, garantia e qualidade Ferre Auto Peças A loja mais completa da região Duas lojas para melhor atender você Na rua José Bonifácio e na avenida Presidente Vargas Ferre Auto Peças Qualidade e tradição em Lagoa Vermelha e região Fone 3358 2622 Manchetes do Boa Noite Cidade Autorizada abertura de primeiro ano do Ensino Médio Noturno Na Escola Estadual de Ensino Médio Doutor Arabi Augusto Naco Aline Teles Fazoli assume oficialmente como secretária municipal da Educação, Cultura e Desporto José Luiz Costa é o novo coordenador municipal de esportes A assessora jurídica do município esclarece retomada das obras de pavimentação de 12 ruas Assim como também da reconstrução da avenida Presidente Vargas Borde Colle de Rafael Melo é campeã gaúcha de pastoreio Ainda cursos realizados pelo CRAS foram um sucesso Lucas Riquetti atuará como goleiro do Lagoa Futsal em 2018 E ainda as informações da área da segurança pública a partir de agora no Boa Noite Cidade Muito boa noite A Escola Estadual de Ensino Médio Doutor Arabi Augusto Naco Colégio Estadual Estava pleitando a abertura do primeiro ano do Ensino Médio Noturno Havia 23 alunos inscritos Surtiu efeito a mobilização Houve a devida autorização Já teve aula na noite da última quinta-feira A diretora da escola, professora Jane de Fátima dos Santos Nunes Comemora essa conquista Estamos aqui então para dar boa notícia Para agradecer a todo mundo que ajudou E tendo então o primeiro ano já tendo aula ontem à noite Tudo foi muito rápido Eu acredito Ademar que a gente procurou as pessoas certas Sim E pelo empenho e pela também disponibilização da própria coordenadoria E da própria Secretaria de Educação Em função de todo esse apelo E outra coisa Ademar, nós tivemos uma reunião Acho que você soube na terça-feira Com toda a equipe do Secretário de Educação em Passo Fundo Foi uma reunião com todos os diretores Tanto da nossa sétima, da sétima de Caxias, da sétima de Erechim E estavam lá então o Secretário de Educação e todos os seus assessores E nesse dia então acho que uma coisa que foi bem importante E que a gente colocou então para a pessoa certa naquele momento Da importância disso e principalmente a senhora Ademar A gente tem uma preocupação muito grande porque comenta-se lá nos bastidores Que Lagoa Vermelha o ano que vem não tem ensino médio no noturno A explicação é assim, ó O Estado quer tempo integral Inclusive para ensino médio Então, está na Constituição que o aluno menor de 18 anos não pode trabalhar Ele tem que estudar, tá? Então ele vai estar na escola O aluno maior de 18 anos vai para o EJA Daí até alguém perguntou assim Professora Jane, mas por que motiva você estar fazendo toda essa movimentação? Porque se eu não tiver primeiro ano esse ano Eu não vou ter segundo ano que vem E daí depois quando eu tiver o último, o terceiro Acaba o ensino médio do noturno? Não, eu acho que isso não é justo Eu acho que nós teremos clientela sim E eu acho que eu, que a bandeira do momento É a educação e não só do momento A gente sabe que tudo é difícil Imagina se você não tiver conhecimento Se você não tiver formação Se você não tiver condições de se posicionar melhor na vida A partir de um curso que você vai fazer E daí por que? Por que boicotar o aluno que só pode estudar de noite? É uma questão bem séria Aline Teles Fazoli assumiu definitivamente a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto Aline estava como interina e agora foi oficializada no cargo Cerrar a fila de espera nas escolas de educação infantil é uma de suas metas O novo coordenador de esportes também já foi nomeado pela secretária Ele é José Luiz Costa Ele é o novo coordenador Sim, agora estou realmente, aceitei Mas com muita cautela Adhemar, como eu havia te dito antes Quando cheguei na Secretaria eu precisava desse tempo para sentir o grupo Para ver quais mudanças a gente precisava fazer agora no início Então assim, é tudo com muita cautela Mas pensando sim na inovação, na mudança Porque eu acho que tudo aquilo que venha a modificar para melhor a educação Nós vamos fazer, de acordo com as demandas E como eu venho de escola, como eu estava à frente de uma escola Eu sei muito quais são as necessidades que nós temos nas nossas escolas E é isso que nós já estamos organizando É isso que nós já estamos agilizando Agora no primeiro dia de aula Toda a nossa equipe do pedagógico já estava mobilizada Se fez presente na maior parte das escolas À medida do possível Porque nós precisamos sentir como que estão Os nossos professores, os nossos alunos As nossas gestoras Quais são as necessidades delas Então assim, na segunda-feira foi um dia de mobilização Hoje nesse momento, as meninas também estão novamente Só que nas escolas de educação infantil Então é essa presença efetiva Do nosso quadro ali, do nosso pedagógico Que vai acontecer isso assim de uma forma bastante constante Nós vamos estar presente Já andei por algumas escolas do interior Então assim, nós temos que não ficar somente lá na secretaria Mas a gente tem que dar esse auxílio Estando lá na ponta com os nossos professores e diretores e funcionários Dentro daquela ideia que colocou já na sua primeira entrevista Sua grande meta, Aline Zerar a fila de espera para as escolas infantis É, pelo fato assim que a gente havia observado Que estava bastante grande essas filas, né Então assim, foi uma das metas Pelo fato de ter muita demanda Com relação à procura dessas crianças para a creche Para as escolas de educação infantil Uma de suas medidas importantes A definição do novo coordenador de esportes José Luiz Costa Uma bela escolha Parabéns, Aline É, eu estou bastante contente Inclusive já comentei isso com ele Do quanto ele está sendo bem aceito por todos E isso é muito importante, Adhemar Porque eu vou te dizer uma coisa Um dos principais motivos Pelos quais eu aceitei Estar à frente da secretaria nesse momento É porque o pessoal Vinha e realmente Me colocava situações E me abraçava E realmente me receberam muito bem E eu acho que isso é muito importante Você se sentir abraçado pelas pessoas E eu sinto isso também Quando o Zé Luiz veio a somar Junto à nossa equipe Ele foi muito bem aceito Um rapaz assim que tem uma credibilidade Muito grande dentro do esporte E é isso que nós precisamos Boa sorte para Aline José Luiz em entrevista A nossa reportagem Destacou Que uma das ideias mais importantes Na sua ação É a normatização Do ginásio de esportes Adolfo Estela A gente está à frente Dessa situação Desse cargo Desse trabalho tão importante Que é ser coordenador de esportes Do município da Lagoa Vermelha Num grande município Como é o município da Lagoa Vermelha A gente quando A gente começou O trabalho A gente já sabia Que ia ser um desafio imenso Saímos da nossa zona de conforto Onde a gente estava E viemos aceitar esse desafio Sabíamos que vai ser muito trabalhoso A gente está num período de estudo Num período de interação Com as situações Que estavam acontecendo E que deixaram de acontecer E a gente através desse estudo Vai fazer o nosso planejamento O nosso trabalho E vamos aí procurar Sanar essas deficiências Que ocorreram Da melhor forma possível Diversificando Os esportes Em nosso município Oferecendo às pessoas Um trabalho muito competente Muito organizado E muito planejado Para as pessoas Que gostam da prática esportiva Acho que uma das ideias Mais importantes do momento Seria a questão Da normatização Da Adolfo Estela Que é uma situação Que a gente está assim Refém de algumas coisas Lá dentro da Adolfo Estela Que a gente precisa fazer Algumas mudanças Hoje nós como promotor E como gestor Dos eventos municipais A gente está Com quatro horas semanais Para organizar competições Duas horas na quarta-feira à noite E duas horas na sexta-feira à noite Então é uma situação Totalmente Complicada Para quem está promovendo Para quem tem O objetivo de fomentar Diversificar o esporte É muito pouco tempo Boa sorte também Aí ao professor Zé Luiz Após o intervalo Borde Colle De Rafael Melo É campeã gaúcha De pastoreio Já já a gente volta Data Center Com a Data Center Você tem a melhor internet Da cidade Pelo melhor custo-benefício Da região Com planos que vão De 1 a 20 megas De verdade Tudo por um preço Imperdível Faça o teste Data Center Sempre junto com você Em cima do Banco do Brasil A folha do Nordeste Qualidade e atividade Transparença em tudo o que faz Colunistas entendem o assunto Independência nunca em mais Saiba nos fatos Que falo notícia Tem prazer em risco Da população Contribuindo para a democracia A folha do Nordeste Fazer e acontecer Mostrar pra toda a região Nossa gente, nossa terra E o calor no coração Ficar por dentro Do que acontece na sociedade NG Revista Faz com credibilidade Viver a noite Viver o dia NG Revista Presente a todo instante Um clique de celebridade É NG Revista NG Revista E Nilson, uma palavrinha Que jogada de crack foi aquela? Jogada? Eu? Não, não Jogada de crack é poupar na Cressol Aplicar o seu dinheiro na Cressol É vitória garantida E você ainda concorre A duas Ford Ranger E seis Fiat Mobi Zero quilômetro A Cressol Te deixa sempre na cara do gol Agora É a sua vez De fazer uma jogada de crack Ferre Auto Peças Peças de todas as marcas Lotarias Vidros Tintas Automotivas E muito mais Tradição Experiência E qualidade Profissionais Qualificados E uma ampla variedade De peças Com procedência Garantia E qualidade Ferre Auto Peças A loja mais completa Da região Duas lojas Para melhor atender você Na rua José Bonifácio E na avenida Presidente Vargas Ferre Auto Peças Qualidade e tradição Em Lagoa Vermelha E região Fone 3358-2622 3358-2622 3358-2622 No último final de semana aconteceram as últimas duas etapas do campeonato gaúcho de pastoreio, a GBC. Rafael foi campeão gaúcho com a Brasa. Em reportagem, a nossa equipe fala sobre o campeonato e sobre outros que os cães devem de participar. Aconteceu nesse último fim de semana As últimas duas etapas do campeonato gaúcho de pastoreio, a GBC, um campeonato que ocorre durante todo o ano E ao final do campeonato é premiado os cães que mais pontuaram E graças a Deus consegui ser campeão gaúcho de novo, com a Brasa mais uma vez Que ela já foi campeã brasileira, foi campeã gaúcha já uma vez também E nas etapas também bons resultados, fui campeã com ela na nona etapa Na décima fui campeã com a Naja, no outro dia, né E vice-campeão com a Azuca, cadela de novatos Uma viagem bem longa, fiz quase 1500 quilômetros até Jogarão Tive que ir parando devagarinho, né, pra não judiar muito dos cães Mas enfim, deu tudo certo e os resultados vieram O campeonato gaúcho eu julgo como um dos campeonatos mais fortes do Brasil, né Tem em outros lugares também, São Paulo, Minas, Paraná Mas o gaúcho é bastante concorrido E um cão pra ser campeão do campeonato do gaúcho, né, da GBC Tem que ser bastante competitivo e tem que ter uma regularidade muito grande durante o ano inteiro Não adianta você vencer uma e ficar, sabe, aquele sobe e desce Então a gente sempre busca a regularidade Se tem um cão regular, consequentemente vai conseguir bons resultados, né Esse campeonato que teve durante o ano foi de ovinos Agora vai começar o campeonato de bovinos, né Agora tem o campeonato brasileiro, agora em abril Estão todos classificados esses cães que eu falei pra você, né Tem o Chico na Open, tem Naja e Brasa na Ranch e Zucca na Novatos Depois que acaba esse brasileiro de ovinos Vai começar o campeonato de bovinos E em setembro tem o brasileiro de bovinos Você treina quase que diariamente? É, o treino é diário, todo dia, né, às vezes até amanhã e de tarde Só uma colocação, eu queria falar que cães meus são só dois, né A Naja é de cliente e a Zucca também é de cliente Então pra mim é uma satisfação maior ainda De conseguir botar cães de clientes assim, competir em alto nível Quer dizer que o meu trabalho tá indo no caminho certo, né Agora a temporada começa quando? A próxima temporada? Agora passando o brasileiro em abril dá uma folguinha Eu acho que no próximo mês já começa o campeonato de bovinos E daí vai até setembro pra o brasileiro de bovinos A etapa de abril é o campeonato brasileiro, né O campeonato é único, é um fim de semana Vai ser em São Paulo Então todos os cães melhores classificados do Brasil vão estar lá E obviamente que você vai também Não sabemos ainda se poderemos ir, vamos ver Vamos contar aí com a sorte E se der tudo certo nós vamos subir pra lá Nós vamos ver ainda, então é um estudo Sobretudo é um encontro de grandes amigos também Essas competições, né Rafael? Torna-se uma família da Border Colling Com certeza, eu costumo falar que eu conheci uma boa parte do Brasil E é onde eu parar no Rio Grande do Sul ou pra cima lá Sempre vai ter alguém conhecido do Border Colling A amizade que se faz, isso aí é muito grande Eu posso sair daqui tranquilo e viajar pra qualquer lugar Que sempre tenha uma pessoa do Border Colling Em cada canto desse Brasil aí tem A parceria entre cão e condutor Se não tiver, você não consegue fazer nada, né Então, em primeiro lugar é a parceria A parceria entre cão e condutor é essencial no pastoreio Eu só gostaria de agradecer algumas pessoas que me ajudaram nessa trajetória Doutor Matheus Schmidt, meu veterinário e compadre aí Que tá sempre atendendo meus cães, muito obrigado E os meus clientes, o Micael de Erechim E o Thiago da Meta também Pessoas aí que apostaram forte no Border Colling da Lagoa E estão colhendo os resultados Sugestivos os nomes dos cães aí do Rafael, né? A assessora jurídica do município de Lagoa Vermelha, Fernanda Lunelli Em entrevista à Lagoa TV, esclarece como será possível A retomada das obras de pavimentação de 12 ruas da nossa cidade E também a reconstrução da Avenida Presidente Vargas Pendenga judicial que se arrasta há mais de dois anos Na apelação que foi provida pela Traçá Que teve esse recurso interposto pela Traçado Houve a habilitação da empresa Traçado A MATE se sentiu prejudicada E interpôs um recurso especial e um recurso extraordinário E que teve um efeito suspensivo E o que foi dito nesse efeito suspensivo? Nesse efeito suspensivo foi dito que seria para suspender Aquela outra decisão Hoje eu posso te dizer que a empresa Traçado Encontra-se inabilitada Como decidiu a comissão de licitação lá em 2016 Então a empresa Traçado estando hoje inabilitada A empresa MATE pode dar andamento às obras Nessa semana ainda foi oficiada a empresa MATE Para que retome as obras Será também notificada a Caixa Econômica Federal E o Ministério das Cidades Então é de extrema importância Essa decisão tomada pelo município É importante ressaltar que Essa decisão que suspendeu A habilitação da empresa Traçado Não foi em nenhum momento A empresa Traçado recorreu dessa decisão Se ela tivesse realmente se sentido prejudicada Por essa decisão Ela teria recorrido Claro que ela pode fazer Ajuizar uma ação cautelar Enfim Mas achamos muito difícil Porque se ela tivesse realmente se sentido prejudicada Ela já teria interposto um recurso cabível No Tribunal de Justiça E não interposto Não interposto Genair Nery do Amaral Coordenadora do CRAS Fala sobre os cursos realizados Ela destaca que esses cursos tiveram um ótimo resultado Lembrando que com a capacitação As mulheres podem ter uma fonte de renda própria Nos fale um pouquinho sobre Este ciclo De cursos Que o CRAS Realizou E inclusive Continua realizando Isso mesmo Dondoni A gente continua realizando Esses cursos Hoje nós temos aqui no CRAS O curso de plantas medicinais Esses cursos Que nós realizamos Aqui no CRAS Que foi de aproveitamento integral de alimentos Lá no Capão do Cedro O mesmo curso Na comunidade de São Jorge Que foi bolachas e salgadinhos E no reassentamento 25 de julho Onde foi tortas e docinhos Foi muito bom A gente está muito satisfeito com o nosso público Elas aderiram ao nosso trabalho Elas proporcionaram assim A comunidade Já estão proporcionando Que as outras pessoas também já tenham entendimento Já tenham conhecimento do que elas aprenderam Elas estão satisfeitas com esse trabalho Buscando outras oportunidades É muito bom Porque isso agrega Conhecimento para as pessoas E elas podem multiplicar E ter também Pode ser uma fonte de renda para elas E é isso que a gente está buscando Capacitar as pessoas Para que elas venham a ter uma fonte de renda Ter como ganhar o seu dinheiro E também uma ocupação para a família Porque tendo em vista que Muita gente não tem uma profissão ainda bem definida Então é uma forma também de se profissionalizar E ter uma maneira de poder ser autônomo na sua vida Uma outra coisa também que pesa nessa questão dos cursos E que é relevante ser analisado também É que muitas pessoas que fazem parte da agricultura familiar E também da agroindústria puderam aperfeiçoar os seus conhecimentos Isto mesmo E elas estão muito satisfeitas Porque tendo em vista que elas precisam capacitação E esses cursos foram oferecidos justamente Para capacitar também As pessoas que trabalham nas agroindústrias Para que elas possam melhorar os seus conhecimentos E melhorar a qualidade dos seus produtos Do que elas oferecem Para a própria merenda escolar Tendo em vista também Que nós vamos ter no dia 2 e 3 de abril Uma capacitação só para as agroindústrias Então isso é muito importante Elas vão poder ainda melhorar mais o seu conhecimento Verdadeiras delícias, né? E após o intervalo A gente vem trazendo as informações Na área da segurança pública Já já voltamos Data Center Com a Data Center você tem a melhor internet da cidade Pelo melhor custo-benefício da região Com planos que vão de 1 a 20 megas de verdade Tudo por um preço imperdível Faça o teste Data Center Sempre junto com você Em cima do Banco do Brasil A folha do Nordeste Qualidade e atividade Transparencia em tudo o que faz Tolonistas entendem o assunto Independência nunca em mais Saiba nos fatos O que faz notícia Tem prazer em curso da população Contribuindo para a democracia A folha do Nordeste Fazer e acontecer Mostrar pra toda a região Nossa gente, nossa terra E o calor no coração Ficar por dentro do que acontece na sociedade MG Revista faz com credibilidade Viver a noite, viver o dia MG Revista presente a todo instante Um clique de celebridade É MG Revista MG Revista E Nilson, uma palavrinha Que jogada de craque foi aquela? Jogada? Eu? Não, não Jogada de craque é poupar na Cressol Aplicar o seu dinheiro na Cressol é vitória garantida E você ainda concorre a duas Ford Ranger e seis Fiat Mobi zero quilômetro A Cressol te deixa sempre na cara do gol Agora é a sua vez de fazer uma jogada de craque Ferre Auto Peças Peças de todas as marcas, lotarias, vidros, tintas automotivas e muito mais Tradição, experiência e qualidade Profissionais qualificados e uma ampla variedade de peças com procedência, garantia e qualidade Ferre Auto Peças A loja mais completa da região Duas lojas para melhor atender você Na rua José Bonifácio e na avenida Presidente Vargas Ferre Auto Peças Qualidade e tradição em Lagoa Vermelha e região Fone 3358 2622 E agora no Boa Noite Cidade é hora da gente conferir as últimas informações da área da segurança pública Em Lagoa Vermelha e também na nossa região No ar mais um plantão policial e a principal informação Furto de veículo é registrado em Lagoa Vermelha Foi na Borges e Medeiros na tarde de ontem por volta das 17 horas Segundo as informações do proprietário Sr. Zutemir Casasola Ele relata que deixou seu veículo Fiat Uno de cor verde Devidamente estacionado e chaveado na rua Borges e Medeiros Próximo da escola Bom Jesus Quando retornou cerca de duas horas mais tarde Não encontrou mais o referido veículo Acionou os policiais que realizaram buscas Mas até o presente momento não foi localizado No interior ainda havia uma carteira com todos os documentos da vítima Algumas folhas de cheque e uma certa quantia em dinheiro Pela região podemos destacar Bombeiro sofre mal súbito durante exercício físico E acaba falecendo em Passo Fundo A comunidade Passo Fundense perdeu hoje o bombeiro Billy Joy Baleiros Conhecido em todo o meio da saúde e militar da cidade e região Tendo incontáveis serviços de relevância prestados para a comunidade Billy Joy praticava corrida nas horas de folga E foi durante a prática do esporte que ele passou mal Na manhã de hoje acabou caindo na rua Moron Próximo do Notre Dame Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo Onde infelizmente faleceu Nossos sentimentos à família desse bombeiro E todos os profissionais da área também Agora vamos falar de esporte Lucas Riquetti defenderá o Lagoa Futsal Nesta temporada de 2018 Pela primeira vez ele jogará profissionalmente Mas destaca que jogando desde criança Já adquiriu experiências suficientes em competições que ele sempre participou Tem como características o lançamento forte e preciso E também na reposição de bola Confere comigo Fiquei muito contente com o convite da direção e da comissão do Lagoa Que foi mais ou menos em alguns jogos aí na EV Sports no início da temporada Que a gente acabou fazendo alguns amistosos E eu estava lá e joguei e o pessoal acabou me convidando para fazer parte do elenco E fico muito agradecido pelo convite Quais as principais características que você define suas em especial? Acredito que em especial que possa ser diferenciada de alguns dos nossos goleiros Que hoje fazem parte da equipe Acredito que a reposição de bola e o lançamento Lançamento forte e preciso Você vem de uma escola Vem para uma escola de grandes goleiros Que é o caso do Maurício Que é uma referência Certamente Louco de vontade de aprender muita coisa nova também Com certeza A gente já vem conversando bastante no vestiário também Eu peço o auxílio para o Maurício Até pela questão da gente não ter tido essa base toda do salão Fazer o treino específico Sempre pedindo para ajustar algum posicionamento E o pessoal muito camarada O Maurício muito gente boa O Joninho, o Ronaldinho Sempre um ajudando o outro A gente está aqui, claro, buscando cada um o seu espaço Mas sempre respeitando o adversário E sabendo que do outro lado lá tem um grande goleiro Que não é à toa que está no Lagoa Futsal Esta pré-temporada dentro do Lagoa Futsal Você infelizmente chegou com a lesão Fez um trabalho especial de reforço muscular Agora já está treinando com os demais atletas Isso certamente também motiva muito mais o atleta Com certeza Eu estava só no treino O pessoal fez um treino específico E eu estava no reforço muscular E fisioterapia Eu tive uma lesão de primeiro grau No ligamento colateral medial E vinha me incomodando bastante Então foram 20 dias de reforço muscular E fisioterapia Para conseguir estar me soltando agora Para fazer os treinos Me senti muito feliz Ainda um pouco receoso Pelo tempo da lesão que ficou parado Mas muito feliz por poder estar Participando do treino normalmente O grupo do Lagoa Futsal É tido como um grupo de grandes amigos Foi isso que você sentiu ao chegar No vestiário do Lagoa? Com certeza A maior parte do pessoal Continua no Lagoa Futsal Do time dos outros anos Então quem chega já se sente Bem motivado com aquela energia positiva Que tem no vestiário Não tem como você chegar no vestiário E não cumprimentar todo mundo Quando o atleta erra na bola E ir lá batendo Vamos lá na próxima vai dar certo Um torcendo pelo outro Para o grupo ficar unido e forte Que é no meu ponto de vista Que vim assistir aos jogos do Lagoa A principal característica do time É a união Agarra a vontade de vencer acima de tudo Agora você tocou no assunto Antes, anos anteriores Você acabava assistindo jogos Aparecendo ao ginásio Acompanhava de perto O desenvolvimento das atividades Do Lagoa Futsal Especialmente durante os jogos Aqui em Lagoa Vermelha Com certeza Quem gosta de futebol na região Sempre vem prestigiar um grande evento Aqui no Adolfo E não podia ser diferente E a gente aqui presente Assistindo E sempre torcendo também Então Além de estar chegando no time agora Anterior a isso Um torcedor também Como é que é essa fase Então se passar de torcedor A figura Poderá ser importante Em diversos jogos Logo ao Futsal do Aravante Com certeza É uma alegria imensa Como já falei Fico muito, muito grato Pela questão De ter o convite do pessoal Para participar Indiferente se joga ou não Estou aí para o grupo Se eu puder colaborar jogando Vou ficar muito mais feliz Porque todo atleta Que está treinando Quer jogar Mas sempre respeitando A gente tem o Maurício Que é o capitão do time Muita experiência E uma grande referência Então Não vamos torcer Para ninguém se lesionar Por conta de entrar em jogo Vamos torcer Acima de tudo Para o time do Lagoa Futsal Estar bem E todo mundo Estar confiando E a família Lucas Como é que Percebeu Esse convite Do Lagoa Futsal Sempre apoiando Sempre souberam Do sonho Que a gente tem De jogar Profissionalmente um dia Então Apoio total E Fico feliz Por isso também Por que o pessoal Tenho apoiado Não só minha família Como meus amigos Muitos Comentando Parabéns Parabéns Vamos lá Quero ver jogar também Sempre Sempre apoiando Muito feliz E satisfeito Isso significa Que teremos Torcida Muito maior E maior número De virar eras Nos jogos Lagoa Futsal Com certeza Já Tem o sócio Torcedor Que é Do que o jogador Oferece Para os amigos E conhecidos E acredito Que pelo menos Uns Uns 15 Uns 15 Sócios Amigos E Pessoal que gosta De futebol Vai estar se deslocando De Ibiraiaras Para assistir Os jogos Aqui no Adolfo Que bacana Você tocou Num assunto importante Essa opção Do sócio Torcedor Agora nos fala Como atleta A torcida É fundamental Sem a torcida É impossível Fazer futebol Com certeza A prova disso É que nos jogos Em casa O resultado É sempre Um aproveitamento Maior Geralmente positivo Em casa A torcida Joga junto O momento que leva A pressão Está torcendo O momento que está Atacando Está pressionando O adversário Então Fundamental Importância A torcida Então Acredito que Esse foi um programa Muito bem elaborado Pela direção E do Lagoa Que Acaba motivando O pessoal Para se deslocar Para o Adolfo E sempre comparecer Com um público Razoável Boa sorte Boa sorte Boa sorte ao Lucas Na temporada 2018 Frente ao Lagoa Futsal A gente vai fechando Por aqui Mais uma edição A íntegra Das reportagens Apresentadas No Boa Noite Cidade de hoje Você confere No nosso site www.lagoatv.com.br Voltamos na segunda Feira A todos Uma ótima noite De sexta-feira E um bom final de semana Até lá E um bom final de semana